Música Cerca de 600 agricultores estão participando da Expo Green 2017. O evento está sendo realizado na Fazenda Escola da UEL. Estudantes e profissionais da agroindústria apresentaram aos agricultores novas tecnologias empregadas no cultivo de hortaliças. É muito interessante a gente saber das novidades do mercado e agregar conhecimentos também. Bem completo a apresentação de todos. Muito interessante mesmo. Foram montadas 10 estações de produtos como alface, pepino e abóbora, utilizando tecnologias como hidroponia, semi-hidroponia e manejo de solo. Os materiais foram cedidos pela empresa Orion Seeds. Então a gente fez essa parceria aqui com a UEL e também com a Consulagro, que é a empresa que graças a eles, que eles trabalharam muito, senão não teria também esse campo. E com isso também a gente agrega valor POM por produtor para a nossa empresa e também agrega muita informação técnica de ponta para os alunos aqui da Consulagro. Consequentemente, a gente agrega também mais tecnologia aqui para a Fazenda Escola, produzindo mais alimento depois que gera lá para o RU, para o HU. Enfim, é um elo que todo mundo ganha, desde a empresa, a faculdade, os alunos e o produtor. Estudantes que integram a empresa júnior de agronomia da UEL, a Consulagro, foram os responsáveis pelos preparativos do evento. Durante seis meses, os estudantes cuidaram das estufas, onde estão as hortaliças. Bom, aqui a gente começou a organização aqui ainda no final do ano passado. Então, meados de dezembro a gente iniciou a preparação no dia de campo. E, como vocês podem ver, pela qualidade dos frutos, pelo tamanho da área, foi trabalhoso sim, mas a recompensa no final vale totalmente a pena. Para o diretor da Fazenda Escola, Cássio Preti, a Expo Green proporciona a prática profissional aos estudantes. Foi a forma mais rica de aprender, porque eles aprenderam fazendo. Além de aprender fazendo, isso que você está vendo hoje aqui, iniciou há seis meses atrás. Porque esse evento é um evento de manejo de solos para o cultivo de hortaliças. Então, antes de cultivar essas hortaliças, eles tiveram que cultivar os adubos verdes antes. Então, eles começaram há muito tempo atrás, semeando o adubo verde, incorporando esse adubo no solo, depois preparando para cultivar essas hortaliças. Então, durante seis meses, eles foram aprendendo e aprenderam fazendo. A Expo Green termina agora à tarde. Ao final do evento, as hortaliças serão colhidas e repassadas ao Restaurante Universitário da UEL. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho